Música Oi, muito boa tarde você de casa, a semana voou né? E a gente tá aqui juntinho nessa sexta-feira Pedro Mariano Cerveja, 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 cerveja Tão esperada essa sexta-feira com muita moderação Começa agora a sua participação, o nosso encontro tão gostoso Encontro de amigos aqui no Falando Nisso Você pode ligar, deixar sua pergunta, a sua sugestão para o nosso programa Você sabe que a gente ama estar sempre juntinho de você E quando a gente tá juntinho de você, a gente não fica triste Agora se você tá triste, porque você tá com muita vergonha de dar aquele sorriso Não se preocupe, porque você sabe Chegou o concurso, eu quero o meu sorriso de volta O Falando Nisso vai escolher uma pessoa para dar uma prótese completa Não é uma prótese pequenininha não, uma prótese completa para você sorrir E recuperar sua autoestima né Luquinha? Pra você que tentou e não conseguiu Vem aí a terceira edição do Quero Meu Sorriso de Volta Quer voltar a sorrir e recuperar sua autoestima? Pra participar é muito fácil Basta você mandar uma carta com foto para o endereço Avenida Doutor Mário Galvão, 463 Jardim Bela Vista CEP 12209-004 São os outros campos Ou mandar um e-mail para o Falando nisso, arroba tvbandevale.com.br E dizer por que você quer o seu sorriso de volta Participe e boa sorte Boa sorte mesmo, vale lembrar que até dia 30 é domingo, tá? Até domingo Bom, e depois de sorrir a gente vai refletir um pouco com a nossa mensagem de hoje E a mensagem dessa sexta-feira É pra você que tá se sentindo sozinho porque alguém foi embora Uma pessoa, ela não precisa estar a vida inteira Ao seu lado, ao nosso lado Pra se tornar única e inesquecível Por isso mesmo é que a gente aprende que a vida Apesar de muitas vezes ser bruta, ser dura com a gente Ela é meio mágica Sempre dá pra tirar um coelhinho dessa cartola Sempre, sempre O que é esse coelhinho? Momentos mágicos que a gente pode viver com a gente mesmo A gente fazendo a diferença pra gente mesmo A gente provocando a diferença na gente mesmo E muita gente, quando fala em provocar mudanças O que pega mais é a questão do coração dos relacionamentos Principalmente quando tem a ver com traição Você sabe quais os sinais da traição? Você sabe se tá sendo traído ou não? Você perdoaria uma traição? Bom, a gente trouxe ela aqui especialmente pra falar com você De São Paulo Ela que tá mais uma vez com a gente aqui A nossa querida, querida, amada A detetive Ângela, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar ela Porque agora o Luquinha que vai falar pra gente Sobre traição, né Luquinha? Oi Sol, boa tarde pessoal Hoje a gente vai conversar sobre um assunto delicado Mas que acontece infelizmente Traição Quando uma pessoa está traindo a outra Quais são as pistas que ela deixa? Ela começa a gaguejar Não quer mais ver a pessoa Fica meio com medo Fica meio suando frio Quando vê a esposa ou o marido É só as pistas que deixa Assim, reclama da comida em casa Fica agressivo Tudo que a esposa ou vice-versa, né? Faz, é... Sempre tem um defeito Amigo, é que muda tudo A pista é essa, muda Totalmente o comportamento A pessoa muda de... De jeito, de gesto De companheirismo, de tudo E quando uma pessoa está percebendo essas coisas Ela acha que está sendo traída O que ela tem que fazer? Começar a seguir ela Ir atrás Ver até o ponto que você acha ela E descobre, como eu já descobri Ah, tem várias atitudes Tem gente que mata Tem gente que persegue o outro Tem uns que não liga Parte para outra vida Arruma outra pessoa Mas a maioria agora Estão matando, né? Sim, para quem percebe Primeiro tem que sentar Ver como é que pode reagir Como não pode Você não pode primeiro Beter os peques pela mão, não é isso? Então, primeiro tem que parar e pensar E a traição, tem perdão? Ah, eu acho que depende de cada um Ah, eu acho que não Acho que traiu, traiu Acabou, acabou Não dá mais Cada um vive a sua vida Não deu, não deu Ninguém, né? Não Acho que perdão não tem, não Quem trai a primeira vez Trai várias vezes Não, não tem Eu fui noivo Separei Por causa que eu peguei Traindo com o meu amigo Um amigo meu de faculdade Então E o que você fez? Ah, apenas olhei para ela Devolvi a aliança Falei, curte com ele Porque para mim não dá mais E para mim Eu vejo ela na rua Nem olho mais a cara dela Nem Não converso mais Bora conversar isso com a Solange Mais? E com você só? É, Luquinha Que situação desse nosso amigo, né? Pegou a traição Foi atrás E realmente descobriu Agora, você iria atrás Você sabe quais os sinais de uma traição? Como eu falei Ela está aqui com a gente A detetive Ângela Querida Ângela Oi, querida A primeira detetive mulher do Brasil Olha, mais uma vez estou aqui Estou muito contente Porque você é uma pessoa maravilhosa Eu sou sua fã Eu também E a Ângela vai lançar um livro A gente já estava combinando Assim, quando você lançar o livro Para vir aqui Claro Você é o primeiro lugar que eu venho aqui Bom, sim A gente já fez uma bagunça gostosa No Antes da Uma com o Beto Com toda a turma do Antes da Uma Agora, ela está aqui para atender você Se você não quiser se identificar Não tem problema Que a gente sabe Que é um assunto muito delicado Angelá Minha primeira pergunta A gente viu aí Nas perguntas que o Lucas fez Para o pessoal da rua Que tem gente que fala assim Você tem que ir atrás A pessoa ir atrás Pode atrapalhar muitas vezes? Não, Solange Veja bem A pessoa ir atrás Psicologicamente não tem estrutura para isso Porque acontece com você, entendeu? Então, como você vai atrás de alguém Se você não tem Porque dói muito O certo seria quando está alguém Entendeu? Agora, se você tem estrutura Você vai mais difícil Por isso que acontecem muitos crimes É, porque a pessoa não tem estrutura psicológica Entendeu? Então, aquela fúria Aquela vontade de matar Porque o primeiro instinto Que você tem quando você é traído É uma dor tão grande Que você quer destruir aquela pessoa Que está fazendo isso com você Isso é normal Mesmo a pessoa que não seja psicológica Psicopata faz isso no impulso Entendi Pode acontecer um crime Sim, verdadeiramente Olha o toque Às vezes você nem é assassino Nem é lógico, né? Você nem tem esse instinto Mas na raiva você pode acabar cometendo uma besteira É o ao vivo? É isso, Pedrão? Caiu a ligação? A gente retoma então essa ligação Agora, quais os sinais? A gente fala muito dos sinais que o homem está traindo, né? Quais os sinais que a mulher está traindo? Olha, Solange A mulher, ela muda completamente o comportamento dela de normal Porque a mulher que tem alguém fora de casa Ela fica mais entusiasta Ela se arruma mais E o marido pensa que é por causa dele Então de tarde ela diz que vai na ginástica Vai no dentista e vai se encontrar com o namorado E quando ela volta em casa Ela está toda frisquinha Toda feliz Toda feliz, sorrindo E o marido É pele boa Fala, nossa, vou fazer massagem Vou ver meu personal, tudo isso E não é nada disso Porque ela está feliz Porque às vezes o marido tem um pouquinho de culpa Porque quando ele chega em casa A mulher espera com a jantinha pronta Com a comidinha O marido é bruto Almoça sozinho Janta sozinho Então ela procura aquele agrado Então encontra alguém fora que faz isso Pronto, ela apronta Mas ela trai por amor ou por necessidade só? Eu acho que junto Os dois Junto A mulher, ela não se entrega só por dizer que é sexo Ela procura algo mais Ela procura afeto, companhia Às vezes não rola nem sexo Só o fato do cara falar Você está bonita hoje Olha, você mudou o cabelo Nossa, você emagreceu Olha, você está mais gorda, não come mais Então ela fica envaidecida O ego dela vai lá em cima E o marido não sabe disso Ele muitas vezes deixa pra lá Esquece Pois é Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver Se você está com sinais aí de uma traição O que você pode fazer aí Ou pra recuperar Ou pra terminar de vez esse relacionamento Angela continua aqui com a gente E a gente faz uma paradinha agora Pra conferir as notícias da redação O presidente da Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação José Bernardo Ortiz Pediu demissão da entidade ligada ao governo do Estado Ortiz é alvo de denúncia de improbidade administrativa pelo Ministério Público de São Paulo Veja só a reportagem de Sandro Barbosa O esquema de acordo com o Ministério Público de São Paulo Funcionava dentro da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, a FDE Que é ligada à Secretaria da Educação de São Paulo Na compra de mochilas escolares O órgão teria feito uma licitação com cartas marcadas As empresas vencedoras teriam superfaturado os preços E parte do dinheiro abasteceria a campanha do PSDB Para a Prefeitura de Itaubaté, no interior de São Paulo Esse valor supostamente está sendo usado nesse momento Na campanha dele, o senhor Ortiz Júnior Na campanha eleitoral em Itaubaté A FDE era presidida por José Bernardo Ortiz Que impediu o afastamento do cargo Ele é pai do candidato a prefeito de Itaubaté José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior Em nota, a FDE negou as acusações das testemunhas e da promotoria Informou também que as licitações foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado Já o candidato Ortiz Júnior afirma que as denúncias são mentirosas E tem caráter eleitoral A gente vai juntar agora os documentos que a fundação tem Que nós temos e que desmontam completamente essa acusação Pois é, tudo tem que ser investigado Bom, vamos falar de notícia boa e bonita Amanhã, a partir das 10h15 da noite, tem Miss Brasil 2012 na Band 27 candidatas disputam o título de mulher mais bonita do país Este ano, o concurso será realizado em Fortaleza Muito glamour O pré-ensaio do concurso de beleza mais famoso do país Já dá sinais de que a festa vai ser inesquecível Tanto no quesito beleza, quanto na estrutura Só o palco, com detalhes e jogo de luzes Levou quatro dias para ser montado E tudo vai ao ar aqui na TV Bandeirantes Com equipamentos de alta definição O Ceará passa por um momento extraordinário Com equipamentos como esse, centro de evento que não tem no Brasil Toda uma promoção do destino E o Miss Brasil é isso A ideia nossa era justamente fazer com que o Miss Brasil também servisse Para promover um destino E para que tudo seja mesmo perfeito Até o coreógrafo do Minjo Universo foi convidado E ele não deu trégua a candidatas e bailarinos E atenção E o resultado de todo esse trabalho em equipe O Miss Brasil promete ser um espetáculo de diversidade Com um pouquinho da cultura de cada estado brasileiro Inclusive com o show de Gabi Amarantos A Band está vindo com uma inovação Com uma nova visão para o Miss Brasil Eu acho isso muito bacana Vai ficar lindo O pessoal de casa pode ficar esperando Aguardando ansiosamente Porque o espetáculo vai ser incrível O perdível Miss Brasil só aqui na tela da Band Bom, vamos fazer uma paradinha Detetive Ângela continua aqui com a gente Se você está sendo vítima de traição Ela pode dar umas dicas para você Vamos mandar beijo E não se esqueça que sexta-feira ele está aqui Muito mais com o Abel Freitas A gente vai saber os babados aí da região Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou Se eu mandar um beijo é para minha família Para minha mãe Os meus irmãos Para o meu pai que está no sul, né? Viver morreu na minha história Chego a ter medo do futuro